Nisso ao fim, conseguiu exercer autoridade sem ser acima de tudo autoritário. Nesse lance aí, pra arbitragem é um lance fácil, né? Todo mundo sabe, o cara que marca impedimento quando tem lateral é uma vergonha, né Gacinho? É, exatamente, mas requer também concentração da equipe de arbitragem também na jogada. Foi bem o Fabrício Villarim e não houve nada assim de... Pra explicar o lance, né? O Júlio César se machucou e foi atendido. Antes dele ser atendido, o jogo continuou e a bola foi pra fora naturalmente, quer dizer, não houve... Ninguém deu a bola pra ninguém. Foi pra fora porque houve uma disputa entre o Cortez e o Tardelli e a bola foi pra fora. E aí arremessa, né? Eu percebo que o assistente segue sempre na linha do penúltimo defensor, né? O Ronaldinho foi buscar a aguinha lá e lá ficou. Posso falar uma coisa? Claro, claro. O Ronaldinho na saída do primeiro tempo falou que não foi ensaiado. Agora a gente repara no replay que em vez dele voltar em direção ao seu campo, perto da onde tá a linha de defesa do São Paulo, ele dá um miguezinho e vai pra esquerda. Eu acho que ele tá dando... Ele não tá querendo dizer que foi jogada ensaiada pra poder repeti-la em outras oportunidades. Mérito do Marcos Rocha que bateu com consciência, né? Bateu forte, mas acho que o Ronaldinho fez de cabeça pensada. Um bom jogo, né, Bob? Bem disputado. Dois times que vão certamente brigar bem pela Libertadores. Certamente.